Então, beleza. Qual é o formato da trompa? Vocês lembram lá da anatomia? A gente tem o útero e a trompinha ali, ó, se direcionando ao ovário com uma estrutura meio serpinginosa. Quando ela tá doente, a trompa também mantém esse formato serpinginoso. Então, não tem muita coisa na pelve que é tubular e tem fundo cego, tá? Então, toda vez que a gente vê uma imagem que tá repleta por líquido, por debris e ela não é redonda, ela tem um formato alongado, serpinginoso, eu vou sempre pensar que aquilo é a trompa. Então, se você olha essa imagem aqui comigo, ó, olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma estrutura que é alongada e tem um formato serpinginoso. Então, ela faz uma curvinha aqui, tá vendo, ó? Isso aí, gente, é trompa. A gente deve pensar que isso aí é a trompa da paciente. E perceba o seguinte, isso aqui, a cor, tá? A ecogenicidade, no ultrassom a gente fala a ecogenicidade, não é completamente preto. Então, a água, a água no ultrassom, ela é completamente preta, ela é completamente anecoica. É pretinha, pretinha, pretinha. Quando tem pus, quando tem sangue, quando tem debride, qualquer natureza, essa água que deveria ser completamente preta, homogeneamente preta, anecoica, ela passa a ficar meio embaçada, meio sujinha, meio chuviscada. Então, eu olho aqui, ó, o John falando que isso caiu na prova de título. Na prova de título, nem precisa falar, que vai cair mesmo essas coisas tudo. Então, ó, quando eu olho pra essa estrutura serpinginosa, alongada, dilatada aqui, eu percebo que ela não é anecoica, ela é hipoecoica, ou seja, ela é um cinza escuro, mas ela não é totalmente preta. Eu tenho alguns debris, um sujinho ali, um embaçado, que são os ecos internos, tá? Isso aí pode ser pus, pode ser sangue. Mas se a gente tá pensando em DIP, a gente vai pensar primeiro, que é mais provável que isso seja pus, conteúdo inflamatório. Beleza? Então, basicamente, eu sei que eu tô olhando na trompa pelo formato e localização dela. Então, eu tô aí examinando a região anexial, encontro algo que tem um formato serpinginoso, tô vendo provavelmente a trompa. Afinal, o ovário não tem esse formato, o útero não tem esse formato, não tem nenhuma estrutura anatômica que tenha esse formato normalmente, tá? Então, aqui, ó, a gente tá vindo aqui uma ultrassonografia. Aqui eu tava mostrando pra vocês a trompa, essa estrutura toda aqui é a trompa. Eu vou até circular, porque eu sei que muita gente não tá acostumado a ver ultrassonografia. Então, isso aí que eu tô pintando é a trompa da paciente. Beleza? E aqui eu vou pintar do outro lado o útero da paciente, ó. Isso aqui é o útero da paciente. Beleza? E vou circular agora mais ou menos onde tá o endométrio dela, tá? Mais ou menos ali. Então, perceba o seguinte. No ultrasson, a gente vê partes do órgão, né? A gente cria a imagem, a gente, através da manipulação do trompa, então, escolhe qual parte do órgão a gente quer ver. Pra quem é acadêmico de medicina, ou quem tá no começo, comecinho do R1, e ainda não sabe olhar uma imagem de cara, saber se aquilo é um ultrasson ou não, eu recomendo você olhar sempre pra essa parte de cima aqui, ó. Essa parte de cima do exame vai te dar sempre a resposta, se você tá olhando no ultrasson. Porque o ultrasson aqui em cima, ele vai ter sempre essa estrutura arredondada, que é o formato do transdutor, tá? Então, às vezes vai ser menorzinho no transdutor endocavitário, que é o transvaginal. Às vezes vai ser um pouquinho mais largo, que é o transdutor para a cavidade abdominal, né? Que a gente chama de convexo. Ou, às vezes, vai ser reto, vai ser linear, que é o transdutor para partes moles, para estruturas superficiais, que a gente chama de linear, tá? Então, sempre que você ver esse formatinho ali em cima da imagem, você tá diante de uma ultrassonografia. Tc, ressonância, raio-x, nenhum outro exame de método de imagem tem esse aspecto aqui, porque ele é típico do transdutor. Então, se aqui é o útero e aqui é o endométrio, o que é isso aqui pretinho do lado de fora? Isso aqui é líquido livre. E aí, já vai guardando esses conceitos. A água no ultrasson, ela é anecoica, tá? Então, se tem alguma coisa a mais nessa água, não vai ser completamente anecoica. A gente vai ver uma imagem hipoicoica, ou seja, um cinzinho escuro, uma água meio chuviscada aqui, ó. Então, é exatamente o que a gente vê aqui. A gente vê líquido livre. FF aqui tá de free fluid, tá? Então, líquido livre aqui na cavidade peritonial tem esse aspecto hipoicoico. Então, se tem aspecto hipoicoico, eu vou pensar conteúdo inflamatório, sangue ou pus, tá? São as principais coisas que a gente vai pensar, beleza? Então, aqui é o útero e aqui é o peritônio com líquido livre. Então, ó, você que tá no basicão aí, você que é acadêmico e tal, você tem que conhecer as cores nos exames de imagem. Então, cada exame de imagem, a gente tem uma nomenclatura particular. Tem uns que a gente vai falar em ecogenicidade, ultrassom. Alguns a gente vai falar em densidade ou transparência, que é a tomografia e a radiografia. Outros a gente vai falar em sinal, né? Intensidade de sinal na ressonância magnética. Mas, basicamente, tudo é escala de cinza. Então, quando eu falo que alguma coisa é hipoecoica, eu tô dizendo que ela é mais pretinha no ultrassom. Assim como hipodensa, é mais pretinha na tomografia. Assim como hipossinal, é mais pretinho, só que na ressonância magnética. E o contrário é verdadeiro. Hiper sinal, mais branco, chegado pro branco, na ressonância. Hiper densa, mais branco na TC. Hiper ecogênica, mais branco no ultrassom, tá? Então, no ultrassom ainda tem o termo anecoico, que é quando não forma ecos, ou seja, é completamente preto, que costuma ser o que a gente vê quando a água tá bonitinha, limpinha. Beleza? Então, ó, o que mais que a gente pode ver na DIP? Além da Pia ou Salpinge, a gente pode ver a inflamação do ovário, a oforite, tá? Então, esse exame aqui é um exame que, assim, o acadêmico que estiver olhando isso, provavelmente pode ter um pouco de dificuldade, o residente tá entendendo o que eu tô mostrando. Essa estrutura aqui que eu vou circular agora é o ovário da paciente. Tá? E aí a gente usa uma caixinha aqui, ó, ao redor dele, que tá apontada aqui pra essa estrutura branca, que é pra gente avaliar o Doppler, tá? E aí a gente liga o Doppler colorido e vê aonde tem vascularização. E aí fica, né, uma vascularização azulzinha, uma vascularização vermelhinha, e a gente vê se aquele órgão tá vascularizado ou não. É porque a foto aqui tá preto e branco, mas na vida real é colorido, vermelho e azul, o Doppler colorido, a análise que a gente faz. Então, ovário inflamado, ele vai tender a aumentar de volume, então você pode ter um oforite, então um aumento do volume ovariano. E inflamação, gente, leva o quê? Hiperemia, né? Quais são lá as marcas, as bases de processo inflamatório? Hiperemia, dor, calor, rubor e perda de função. O rubor e hiperemia significa, tá traduzindo o mesmo processo, né? Então aqui na imagem também acontece isso. Então hiperemia leva o quê? Aumento da vascularização. E a gente consegue enxergar esse aumento da vascularização através do Doppler na ultrassinografia. Então processos inflamatórios agudos, eles tendem a ter sempre um aumento da vascularização local. Ao contrário, lesões isquêmicas, problemas que geram isquemia de um órgão, tendem a ter diminuição da vascularização, tá? Então, ó, edema faz parte de inflamação? Faz. Então ovário inflamado, geralmente fica, é demaciado, então ele pode aumentar de volume. Mas a imagem que a gente mais vai procurar é tentar enxergar uma espécie de cisto hipoicoico na região anexial, tá? Então, eu vou até passar essa imagem pra gente ver uma tomografia. Tá, aqui tá melhor. Então, ó, eu vou circular aqui, ó, o ovário. E eu vou circular dentro desse ovário a lesão cística, que é o abscesso, tá? Então, tem uma estrutura arredondada que tá contendo essa estrutura, esse abscesso dentro dela, aqui, ó. Beleza? Então, quando eu tenho abscesso ovariano, abscesso tubovariano, óbvio, o ovário vai aumentar de volume naquela região, vai ficar, é, é, com aumento da ecogenticidade, a trompa pode ficar mais visível, ficar espessada, mesmo na ultrassinografia. Mas o que eu tô procurando, na real, é uma lesão cística, na região do anexo, tá? Entremeada ali no ovário, que frequentemente vai ser hipoicoico, ou seja, que no interior dela, eu vou ver um monte de tracinho cinza, chuvisco, tá? Ela, na maioria das vezes, não vai ser anexoico. Por quê? Porque eu tô vendo o quê? Pus no abscesso. Então, na maioria das vezes, o abscesso, ele não é anexoico. Pode ser, é, eventualmente, até não é impossível se encontrar. Mas não é o que a gente vai esperar. Pros abscessos, a gente vai esperar, sim, pra uma lesão cística, hipoicoica, com vascularização ao redor, tá?